O lançamento do encontro denominado Mundo Mel foi realizado no Sebrae em Pato Branco. Vai acontecer entre os dias 17 e 18 de outubro, reunindo apicultores de todo o estado, que está entre os maiores produtores do Brasil. O vice-presidente da Federação de Apicultores do Paraná, Eder Frosa, destacou a importância da apicultura para a economia do estado hoje. O Paraná hoje é o segundo maior produtor de mel do Brasil. Tem uma produção expressiva. Nós temos o terceiro maior plantel de abelhas do país, ficando atrás apenas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E quando a gente fala em retorno financeiro, nós temos o maior retorno financeiro do Brasil, porque nós vendemos o nosso mel com valor um pouquinho melhor do que os outros estados. No ano de 2022, que são os dados oficiais que a gente tem mais recentes, e isso representou para a economia do estado um incremento de R$ 38 milhões que foi para a economia. Além da boa posição no ranking nacional, o mel do Paraná atrai os consumidores pela qualidade. Os apicultores do estado produzem um mel diferenciado, com sabor característico e produtividade acima da média nacional. O presidente do Sindicato Rural, Sinauri Bedim, lembra que o mel permite melhoria da qualidade de vida como alternativa de renda na agricultura familiar do estado. A agricultura familiar tem uma renda extra. Enquanto o agricultor está trabalhando lá nas suas hortes, na sua pequena lavoura, nos seus estabelecimentos, a abelhinha está trabalhando por conta própria. Você coloca ela lá numa área que você não esteja trabalhando, uma floresta, uma reserva legal, e a plantinha vai desenvolvendo através das abelhas. Veja bem, nós pegamos o próprio soja, tem estudos que falam aí que a produção, se você tiver abelhas próximas, nós temos uma produção muito grande. O Paraná desenvolve projetos na área de produção de mel por meio do programa Coopera Paraná para desenvolvimento de associações e cooperativas com investimentos de mais de 3 milhões de reais previstos para este ano. Leonira Tenser, chefe do núcleo da Secretaria de Agricultura em Pato Branco, falou sobre a programação do evento Mundo Mel. Nós teremos aí a parte dos conhecimentos na área técnica para apicultores, para futuros apicultores, para as pessoas interessadas no assunto das abelhas. Teremos canais de negócios, teremos a questão da inovação, novas tecnologias de produção. Nós teremos aí a questão das abelhas sem ferrão, que é algo discutido intensamente. Nós teremos depoimentos de pessoas que, a partir do momento que usaram as áreas de preservação, com apiários, a questão do aumento da produtividade na questão da soja. Nós estamos trazendo um produtor de um outro estado, mas que a sua origem é do Paraná, que vai estar dando um depoimento. Teremos vários pesquisadores com várias informações. Legenda Adriana Zanotto